Olá pessoal, prefeito Daniel Sucupira concluindo mais uma agenda de trabalho importante aqui em Belo Horizonte. Eu acabo de sair aqui da Copasa numa reunião em que nós apresentamos aqui para que a diretoria da Copasa entenda os transtornos e as dificuldades que as empreiteiras da Copasa, que as obras que estão sendo feitas em nosso município estão causando um transtorno absoluto em nossa cidade. Acredito que vocês se recordam que no dia 17 nós suspendemos todas as obras de expansão da Copasa em nosso município de Teoflotone. E hoje acabo de protocolar esse documento junto à empresa em que nós determinamos que nós só aceitaremos a retomada dos serviços da Copasa se a Copasa recompor totalmente o pavimento dos lugares em que as obras foram feitas. Infelizmente, a forma como as obras estão sendo executadas de péssima qualidade, dificultando o escoamento da água de chuva, dificultando a retomada daquilo que nós temos de mais importante que é a acessibilidade das vias públicas, nós não temos outro caminho senão esse. Portanto, Copasa, quer continuar a obra? Asfalta de novo as ruas de Teoflotone.